Música Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Feliz Natal! E já começo a dizer Feliz Ano Novo! Nós estamos encerrando um ano Encerrando um ciclo Prestes a iniciar um novo ciclo Um novo tempo E o dia de hoje Neste programa Palavra de Vida e Esperança É com muita, muita alegria Que nós chegamos Chegamos a mais Um final de ano E poder parar E avaliar E o que você fez? O ano termina O ano termina Nós estamos chegando Neste fim de ano E nós temos Uma graça Enquanto cristãos Nós estamos no Natal Este tempo de novidade Porque Cristo Nasceu para nós O Senhor Está vivo Nós temos um motivo ainda maior De parar este ano De parar este ano Avaliar Como foi o nosso ano E verdadeiramente E verdadeiramente Prepararmos Para o próximo 2020 O que você pensa? O que você planeja para 2020? É muito comum as pessoas fazerem listas Pensarem Planejarem o seu próximo ano E também Pessoas que não planejam nada Que não pensam em nada Para o seu próximo ano Mas meu irmão, minha irmã Nós que cremos Nós que temos a promessa De sermos filhos Filhos amados Cordeiros da graça Nós que temos esta graça de felicidade Não podemos entrar no ano Como se não fosse nada Nós realmente precisamos parar Avaliar como foi o nosso ano E preparar Projetar Como filhos eleitos Como aqueles que tem um pai Que ama Que está disposto A nos ouvir E a recolher as nossas listas Preparar Para realmente Neste momento Nesta virada Entregar Para o Senhor Os nossos planos Os nossos projetos De 2020 É extremamente importante Meu irmão, minha irmã Que você entre este 2020 Na graça de Deus Diante dele Na presença dele Já aproveito para dizer Se você ainda não veio Na festa da vida Venha Porque é esse movimento Que nós fazemos É poderoso É poderoso Quando nós Abrimos o nosso ano Diante de Jesus O seu ano Nunca mais será o mesmo Você pisar 2020 Tanta gente fala Pisar com o pé direito Entrar o ano Com o pé direito Nós queremos viajar Fazer tantas coisas Meu irmão, minha irmã Você precisa investir Em 2020 Cheio de graça Cheio de vida E a melhor forma De fazer isso É entrar 2020 Com o Senhor Entre com Ele É certeza De um ano abençoado Não deixe o Senhor Para trás do seu 2020 Entre com o Senhor Para 2020 Coloque-se diante dele Que seja a primeira pessoa Eu costumo dizer Aqui na festa da vida Que é um evento de Réveillon Vale a pena Nós temos tantas pessoas Vindo fora do Brasil Do Brasil Para este momento Que é único Aqui nós costumamos dizer Finalize o teu ano Diante de Jesus Em gratidão E inicie O teu próximo ano Diante de Jesus E diante da bênção A bênção de abundância A bênção de felicidade A bênção de graça Você e toda a tua família Quantos milagres nós já vimos Quantos milagres eu já vi Quando nós iniciamos o ano Diante de Jesus E eu ainda até te convido Você que já passou O fim de ano aqui Na festa da vida Deixa aqui nos comentários Como é que é a experiência Como é que realmente É virar o ano Diante de Jesus Na ilha No jardim da intimidade Gente É maravilhoso É único Por isso eu te digo Você pensa Ai não Mas eu não consigo mais Raquel Ir para a festa da vida Não consegue esse ano Tudo bem Mas prepara para o próximo ano Se prepare E eu te digo Aonde quer que você esteja Procure uma igreja Procure uma capela do Santíssimo Faça os teus projetos Com o Senhor Não entre 2020 Sem fazer os projetos Com o Senhor dos projetos O Senhor da alegria O Senhor da vida O Senhor da bênção Ele está contigo É isso que eu te desejo E toda a comunidade Água Viva Um feliz Feliz ano novo E feliz só com o Senhor Só com o Senhor Sem ele Esqueça Não tem como Podemos ter felicidades passageiras Mas com o Senhor Mesmo que tenham tribulações É felicidade garantida Por isso Eu te desejo um feliz Feliz ano novo Feliz 2020 Toda a equipe do programa Palavra de Vida e Esperança Te abraça E te deseja Este feliz ano novo Em 2020 Nós nos encontramos Deus te abençoe E até o próximo Palavra de Vida e Esperança E até o próximo